Uma feira está reunido em São Paulo esse fim de semana, fãs da cultura pop japonesa. A reportagem que mostra que esse mundo cheio de curiosidades aí está reunida no Anime Friends é da Patrícia Falkoski. Se você é do tipo que foge de uma fila, talvez não entenda. Esperar pra eles faz parte da diversão. Vai curtindo com os amigos, conversando, tirando foto e vai rápido até. Alguns chegam chegando, vem pra chamar atenção mesmo. O Anime Friends é um desses festivais em que você pode ser um super-herói, uma boneca, um vilão, um gatinho. O que é Neko? Neko é um gatinho japonês. Aí eu adaptei. Eu tô de Yuno do Mirai Nikki. É um personagem psicopata. E a família também participa, nem que seja só pra apoiar. Não veio fantasiada ainda. Não, não. A mãe veio deixar na porta, né? Depois vem buscar. O festival existe desde 2003. É uma troca de culturas. A nossa com a dos japoneses. E aqui tem aquele público que descobriu faz pouco tempo esse universo. Ou então passou os anos 90 devorando os quadrinhos e animações. É um momento onde eles podem se expressar, né? Eu acho que isso é muito bacana, botar pra fora tudo que eles gostam e ter um espaço onde eles são aceitos. Eu acho que nesse lugar de diversidades é tão bacana isso. Até domingo tem muitos shows, concursos de fantasias, os cosplays. Vai dar pra cantar, mesmo que desafinando. Dominar a pista de dança. Entrar nos jogos com uma ajudinha da realidade virtual. A máquina lá embaixo faz você virar e inclinar pros lados. Eu quase caí várias vezes lá. Aqui, andar vestido de forma básica é que é o esquisito. Olha só o que é o normal. Isso é normal. Isso é normal. Tudo isso aqui faz parte da minha mente, da minha imaginação, minha loucura. Mas é normal. É absolutamente normal. Tchau. Tchau.